reclamando lá no vídeo e eu fui atrás pra ver e percebi isso mesmo, que eu além de ter gravado um pouco mais rápido porque realmente ela é uma música já pra quem já tem um pouco de habilidade mas por que todo mundo não pode tirar? Claro que pode tirar então por isso eu voltei, vou refazer ele e agora sim vou falar o nome das notas e vou gravar bem lentinho, tá? Vamos ao vídeo então pra não perder muito tempo eu vou abrir um pouco a imagem aqui pra você poder identificar a postura do meu acordeão então vou abrir um pouquinho aqui, porque ela vai começar onde? primeiro eu vou passar a música direto ao vídeo, então ela vai iniciar no Si temos aqui, Si, Lá, Sol vou aproximar agora, você já copiou o desenho do acordeão, vou aproximar mais então ficaria assim, Si, Lá, Sol, Si, Lá, Sol, Sol bemol de novo, ó Si, Lá, Sol, Si, Lá, Sol, Sol bemol abertura aí vai vir o que? A frase da música, tá? vai vir Si, Lá, Sol bemol Si, Lá, Sol bemol Si, Sol bemol tá? a frase seguinte, repete Si, Lá, Sol bemol e aí escala pra fechar eu tô usando o quinto porque são cinco notas aí eu uso os cinco dedos, tá? Si, Lá, Sol, Sol bemol e Mi então, viu? Agora você vai entender ou três ó, dedo três, dedo um, dedo dois e um aí no Sol bemol eu já boto o dedo dois aí vou repetir agora no Dó Dó, Si, Sol Dó, Si, Sol Dó, Sol Dó, Si Lá Sol e Sol bemol final calma, acabou vou passar devagar calma aí Sol bemol Sol Lá, Si volto Lá, Sol Sol bemol Si Lá Sol Sol bemol e Mi agora sim, né? viu como ficou fácil? ela montadinha bem lentinho deixando ela um pouquinho melhor naquela parte aqui, ó pode fazer uma terça no Sol bemol e no Lá e aí o final tá? seguindo a segunda parte eu não gosto dessa parte que tá mais puxando pra gaita ponto por isso que lá no vídeo eu fiz eu fiz o que? notas repetidas no Si 3, 2, 1 no Si e mais um polegal Mi Si Mi Sol e Si e aí começa Si Sol Si Si vai repetir isso aqui as duas vezes agora eu troco em vez do Si eu pego Lá e continuo os dois Si Si Lá Si Si Volta pro Sol mesmo final aí ficou assim assim ó aí ficou a parte do Sol as duas partes agora vem aquela parte mais bonita ou mais polêmica que é uma escala feita assim vamos passar as notas tá pra você então seria o que? sai do Si 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 Lá Sol Sol bemol Mi Ré Ré bemol e Dó aí vem Si Lá Sol agora eu pego o 5 quinto pra favorecer a minha digitação Si Lá Sol Sol bemol Mi ou seja 5 4 3 2 1 3 2 1 3 2 1 5 4 3 2 aí eu volto numa colocação diferente eu vou voltar usando 4 4 e 5 já toquei o Mi Sol bemol Sol Lá Si Dó Ré bemol Ré e Mi Sol bemol Sol Lá Si Lá Sol Sol bemol e Mi ou ficaria acho que aí você vai tirar agora de certeza tá um detalhe muito importante o comecinho ele faz a chamadinha aqui muito rápido que é Sol Lá Si só que ou novamente pra ficar um pouquinho melhor faz a frase Sol Lá Si e notas repetidas no Si 3 2 1 isso já tem nos vídeos lá são notas repetidas e de novo e de novo aí começa a música aí vamos deixar um pouquinho melhor pra mim deixar um pouquinho melhor pra mim deixar um pouquinho melhor o que que seria trinados nas frases aqui ó lento seria assim do Lá eu volto pro Si rapidinho aqui também tem o trinado mesma coisa se fosse lento seria assim tem uma gravação mais simples que ele faz e o acorde de Mi formado pelo Si Mi Sol e aí começa a outra que eu dei é mais voltado pro acordeon né o que que acontece com essa música baixo estacado Mi menor como é que é a formação do Mi menor o Mi e antes da sétima você tem o menor e quando você toca o menor então ó diminuta sétima e menor tem um espaço aqui tá ou seja primeira, segunda, terceira, quarta fila é o menor quando você tá utilizando o menor você é obrigado a fazer o triângulo e esquece a parte da frente não se usa aqui tá então é o baixo quinto e responde peguei o Si já usa sete Mi menor as filas é a fila segunda e a fila quarta respondendo em cima e aí decora decora a mão direita decora a mão esquerda ali brincadeirinha ali do início com certeza você sabe que é uma brincadeira mas é uma música que normalmente é todo mundo que quer tirar a gente brinca pra descontrair um pouquinho mas é legal aí decorou conforme você decorou você vai tocando vai tocando de verdade você sabe que ah vou passar vou dar mais uma mão pra deixar ela chique o que que acontece você pode fazer uma abertura né faz aquela abertura que eu dei o que que eu fiz aqui isso aqui é interessante que as vezes você impressiona as pessoas já já pensam que você por exemplo se eu fizer isso aqui todo mundo acha que eu toco muito na verdade o que que eu fiz aqui si mi faça sinido e sol e volta no fa sinido e aí faço notas tipo um trinado no fa ou seja sol bemol e sol mesma frase aqui observe como ela vai ficar legal é sempre a mesma frase tá ela lentinha ela não tem muita beleza mas quando você faz rápido você consegue enganar não consegue enganar tá isso é só pra você descontrair e se animar e pegar ela direitinho tá e aí tem gente que toca mais lento tem gente que toca ela mais rápida mas o importante é você limpar e ela não é fácil não ela parece fácil de entender mas pra tocar rapidinho tem um tempo pra se dedicar com ela brincar à vontade pra poder se sentir bem tocar ela bonito se sentir bem mesmo tocando ela então eu acho que era isso que eu tinha pra dizer refazer esse vídeo eu vou refazer outros trabalhos lá o pessoal tá pedindo eu vou refazer com certeza principalmente músicas que marcou muito tipo aquele shot lá do saudoso Voninho vou regravar ele daqui uns dias que também desculpa observando ele tá muito rápido a gravação e como é uma música que o pessoal sertanejo gosta muito tem que refazer ela então esse vídeo eu vou refazer pra vocês também aí no decorrer dos dias mas hoje foi a milonga que eu mostrei pra vocês tá e aí você pode tocar ela e portanto nessa parte é você ter o movimento dos dedos o que vai limpar isso aqui é o movimento dos dedos que vai deixar limpo tá então é por aí e lembrando peço de novo pra que vocês estude com calma com paciência porque tem coisa que é difícil mesmo não tem como fazer na hora então vão tirando com paciência devagarinho quando você ver você tirou a música e não tem não tem segredo tá espero aí poder agradar a vocês que você tire e aquele eu ia pedir o seguinte você que tirou ela que se sentiu que tá legal grava um videozinho e manda pra mim eu vou ficar muito contente se você fizer isso tá tirei eu vou gravar um videozinho pode ser bem assim olha aí um detalhe importante onde é que vai entrar meu baixo no sol aqui na mão direita já entra com o mi agora eu vou passar o final dela que eu não passei ainda você fez ela duas vezes volta de novo pra parte inicial final vai fazer a nota vou aproximar bem vai fazer uma nota repetida aqui no si com dó e aí você vai fazer si volta pro si bemol escala cromática si si bemol si dó ré bemol ré mi bemol e mi e aí acorde final